Hoje é dia de celebrarmos a independência do Brasil, dia de reafirmar os nossos princípios Deus, Pátria, Família e Liberdade. Um dia especial para afastar qualquer ameaça vermelha que nos distancia de nossos valores. Chegou o momento de novas políticas com resultados para transformar o Amazonas no Estado do Futuro. No Amazonas, quem vota Bolsonaro presente, também vota Coronel Menezes, senador. 2, 2, 2. É Menezes já! 3, 2, 3.